Ai, eu queria fazer uma boa ação pras pessoas. Já sei, e se eu fizesse uma doação de roupas? Mas não pode ser as minhas, eu não sou tão desapegado assim. A Carla é bem desapegada com o namorado. Eu acho que ela nem vai ligar se eu doar algumas roupas dela. Olha, a menina tá arrecadando roupa pra doação, que legal. Pera, aquele vestido ali eu conheço, é tão parecido com o que eu tenho lá em casa. Conheci essa roupa, ela já foi usar. Ela é melada, eu sei disso, foi lamar molhar. Na minha cabeça eu só queria, era perguntar. Onde pegou essa roupa e trouxe pra doar? Eu não lembro, moça. Ela mentia, sim. Ela mentia, sim. Oi, tua amiga. Ela me deu tuas roupas pra doar. 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 Oi, amiga. Oi, nada. Tu tá onde? Tô aqui na frente de casa. Por quê, hein? Tu ainda pergunto por quê, Luísa? Eu não tô entendendo nada. Tu pegou minhas roupas e colocou tudo na doação. Quem falou isso? Eu vi com meus próprios olhos. Mas, amiga, tu nem usava algumas roupas que tava lá. Luísa, eu vou aí agora. Tá bom, amiga. A Carla vai me pegar. Eu quero que você vá buscar minhas roupas de volta. Como eu vou fazer isso? Eu já doei tudo. Como você vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que eu quero minhas roupas e meu guarda-roupa de volta. Amiga, você nem usava mais aquelas roupas. Dois de cabeça, ainda vou pagar parcela. Do vestido e do bolo, tô tudo pra doar. Eu vou te pegar sim. Eu vou te pegar. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Oh, 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 oh. As roupas da minha amiga sim, me dê. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Olha aqui, amiga. Todas as suas roupas de volta. É bom que todas estejam aqui mesmo. Que legal. Olha, um concurso de beleza abriu vagas. Mas eu não sou bonita. Nem tem chance de eu ganhar. Olha aquela menina, ela é linda e eu não. Os boy ficam tudo babando nela. Sem cartão, sem carrão. Minha roupa suja de poeira. Não tem concurso de beleza. Pegatona, panterona. A garota passa e os caras baba. Não tem concurso de beleza. Eu te ajudo, mulher, vamos embora. Eu tô levando minha bolsa da hora. Quando nós passam uma make, eles brotam. Tem carro, mas gata, vão pirar na hora. Chapéu e carinha, vou vencer. Os boy vai tudo é enlouquecer. Chapéu e carinha, vou vencer. Eu vou mostrar como eu vou fazer. Anda, anda, anda bonitinho. Anda, anda, bonitinho. Anda, anda, bonitinho. Olhando lá os boy vim. Anda, anda, bonitinho. Anda, 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 bonitinho. Anda, anda, bonitinho. Olhando lá os boy vim. Me apaixonei. É ganhadora. Ela tem cara de princesa com jeito de maloqueira. Tchê, 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 tchê. Venceu a... Tchê, 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 tchê. Desce, 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 ganhadora. Tchê, 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 tchê. Venceu a... Ai, meu Deus, acabei de ganhar um concurso de beleza que achei que nunca ia ganhar. Eu tenho que agradecer aquela mulher. Oi, esse prêmio que eu ganhei não é só meu, é nosso. Se não fosse você, eu não teria ganhado. Besteira, menina. Você sempre foi linda. Eu só ajudei a retocar isso. Muito obrigado. Pelo jeito, agora eu tô famosa. Minha direct tá cheia de mensagens. Você agora pode escolher o menino que você quiser. Às vezes eu só queria que ninguém me conhecesse mais. Nem privacidade eu tenho. É normal, a tendência agora é ter cada vez mais fome, viu? Eu não sabia que ganhar um concurso de beleza vinha tantas responsabilidades. Mas relaxa, você vai tirar isso de letra, menina. Eu tô tentando, mas tá complicado. Tá virando uma fossa ilusão. Que a fome e a beleza tá me fazendo feliz. Entendo bem, eu já fui uma menina muito insegura. Demorou muito pra me encontrar. E como você fez pra se encontrar? Eu não me encontrei, só tô sendo eu, bonita. Ah, entendi. Vai, menina, você vai aprender a gostar dessa fase. Somara. Olha, menina ganhou o concurso de beleza. Vou tentar bater a foto com ela. Nossa, pode botar a foto com você? Ai, muito obrigada. Fico feliz. Me parece que você tá feliz, mas tudo bem. É, nem eu sei se eu tô feliz. Quando eu era feia, aparecia mais fácil. Amei a foto. Obrigada. Meu Deus, aquela ali é a menina que venceu o concurso de beleza. É sim, ela tá linda. Acabei de botar a foto com ela. Ai, eu quero foto com ela também. É super legal. Oi, eu posso tirar uma foto com você? Eu não aguento mais, eu não quero mais tirar foto. Eu não quero mais ser bonita. Eu não quero nada disso. Poxa, precisava tratar tão mal assim. Eu era teu fã, eu botei em você, mas eu não sou mais. Desculpa. Eu não tenho mais amor de fã por você. Volta aqui. Eu tenho que fingir que eu tô amando essa vida. Eu que procurei, agora eu tenho que aguentar. Eu tô chegando, ganha a dor agora. Onde faço os baibaba na hora. Quando eu olho bonito, ele chora. Tem carro, mas gata, eles piram na hora. Papel com minha letra pra você. Famosa eu sou e vou enlouquecer. Papel com minha letra pra você. Saudade de ser feia, poxa, é. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Não quero ser bonitinha. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Não quero ser bonitinha. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Deixa, deixa eu sozinha. Não quero ser bonitinha. Visericórdia o que é aquilo, hein? Endoidou de vez, só pode O que tu tá fazendo aí, hein, menina? Eu assisti Ariel, amiga, e percebi que eu sou que nem ela Ô, amiga, tu tá tomando teu remédio porque eu cheguei à conclusão que tu precisa de uma psicóloga Por que, amiga? Porque eu realmente descobri quem eu sou? Uma coisa é a gente achar uma vocação, outra coisa é a gente achar que é uma sereia Bem que minha mãe falou que não era pra eu dar o ouvido, é que não apoia meus sonhos Amiga, mas você não pode ser Ariel Por que não? Não pode ser Ariel porque você não tem cauda Não pode ser Ariel porque você não tem cauda Exo, olha pra minha cara Exo É que tu fica se iludindo, tenho vergonha no instante Pra tu eu sou sua amiguinha, pra mim sou é uma mutante Para, para, amiga, pá, para, para, amiga Eu vou nadando pro riacho, fingindo para a amiga Para, para, amiga, pá, para, para, amiga Eu vou nadando pro riacho, fingindo para a amiga Para, para, amiga, pá, para, para, amiga Tu pode pegar o meu macho, finge que é talarica Para, para, amiga, pá, para, para, amiga Eu não vou pegar o teu macho, nadando sou Ariel Não, amiga, para de verdade Tu tá passando vergonha, misericórdia Minha mãe disse pra eu acreditar nos meus sonhos e não é você que vai mudar isso Já tem aquele ditado, né, quem avisa, amiga, é, já fiz minha parte Se é tudo inveja, eu tenho certeza, mas eu não vou deixar isso me abalar Tentei ser amiga, não ouviu, agora vou ser inimiga, vou colocar tudo na internet Para, 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 para Postei, agora todo mundo vai ver essa vergonha Meu Deus, tem um vídeo me viralizando e nem fui eu que postei Põe aquela falsa Você não tem vergonha, não Quem tem que ter vergonha é você Eu pensei que você fosse minha amiga Tentei ser, né, mas você não me ouviu Eu tive que postar pra ver se você se tocava Era pra você me apoiar no meu sonho de ser sereia Meus inscritos acreditam em mim, né, pessoal? Se vocês acreditam que eu posso sim ser uma sereia Comenta aqui embaixo um emoji de sereia Você não pode Eu posso ser Ariel, minha amiga vale nada Eu posso ser Ariel, minha amiga vale nada Eu sou, olhem pra minha cara Eu sou É que tu fica se iludindo, tenho vergonha no instante O fato eu sou é doidinha, mas pra mim eu sou mutante Para, para, amiga Para, 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 amiga Eu vou nadando no riacho, babando sou uma sereia Eu vou nadando no riacho, babando sou uma sereia Para, para, amiga Para, 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 amiga Não pode pegar o meu macho Finge que é talarica Para, para, amiga Para, 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 amiga Eu não vou pegar teu macho Nadando, sou o Ariel Ai, tô indo trabalhar, mas eu vou deixar esse dinheiro aqui Que eles vão se me pedir ontem pra comprar o milho Delas nela, morre Se ela não sabe que a mamãe deixou dinheiro Ela não vai sentir falta Pai, me dá dinheiro pra eu comprar um milho Pra que comprar milho, menina? Hoje é São João, pai Amigo da nada, é um dia normal, eu vou ter que trabalhar igual Ô, pai, me dá milho, por favor Não me enche, Joyce, eu não tenho dinheiro Quando você crescer e trabalhar, você vai entender isso Me dá, pai, por favor Eu não vou te dar milho, eu vou pro meu trabalho Eu quero milho, pai, deixa de ser chato Mamãe, não liga aí, eu quero milho, gente Cansei agora, chora agora, eu sou independente Tô sem mônia, assim não vale Tô sem milho, vou, não vale Quase que eu me ferrei, quase que fome eu passei Quase mais milho, me falta, eu quero dinheiro Mamãe, eu chorei E eu te dei Joyce, Joyce, Joyce Tu não viu, viu, viu E agora tu chora, baby Eu botei ali Ela deu Joyce, Joyce, Joyce Tu não viu, viu, viu Agora tu chora, baby Eu botei ali Se toca a tela, bota debaixo do colchão Juro, não tô vendo Claro tá na minha mão Ela deu Joyce, Joyce, Joyce Não a ti, ti, ti Agora devolve, baby Ela deu S Ela deu S É que cês dão a ela e não me dão mais nada Eu queria uma e só algo em centavos O jogo é claro, pra ela é diferente Cansei agora, chora agora, eu sou independente Papai, não bate, tu pare Você não merece, chale Chale, para que eu sei Chale, claro que eu sei Chale, tu sente minha falta Por isso me estressa, para que eu sei Te odeio Joyce, Joyce, Joyce Te odeio sim, sim, sim Agora tu chora, baby Tu me amas sim Te odeio Joyce, Joyce, Joyce Te odeio sim, sim, sim Agora tu chora, baby Tu me amas sim Não adianta falar que não me ama não, irmão Mamãe não tem tempo, mas tu tem meu coração Te devo Joyce, Joyce, Joyce Te devo sim, sim, sim Agora te fome, baby Eu quero é curtir Eu quero é curtir Amor, tô indo dormir Tô morrendo de dor de cabeça Amanhã a gente se vê Tá bom, amor Que estranho uma hora dessa Meu Deus do céu Será que Jorge tá me traindo? Ô amiga, eu acho que Jorge tá me traindo Acho que não é isso, amiga Como assim? Tá ralando boate por aí que ele é gay Meu namorado gay? Sim, ele vive na boate Vestido de mulher dançando Não é possível Ele não faria isso comigo, amiga Ele me ama Você já vem uma coisa com a outra Se for verdade, eu vou matar, Jorge Vou ligar pra Ana Pra ela não achar estranho o meu sumiço E aí, amor Tudo certo pra eu te ver hoje? Tudo sim Eu preciso mesmo conversar com você Eita, amor Aconteceu algo que eu não tô sabendo Chega lá, você vai saber Tá bom O que será que ela tá querendo falar, hein? Vou logo ver ela e descobrir Oi, amor O que aconteceu? Jorge, tu é gay Eu gay? Que história é essa, amor? Chegou até os meus ouvidos que você é sim gay Não sou gay Esse povo que fala muitão E nem vem Toda vez Tu sou meu irmão Achei saia e biquíni lá no seu colchão Tá bate seguindo sim Lá no seu portão Ah não Paraê, vou dizer Hoje a noite vou sair Vai sair eu e você Tua pressão vai é descer Calma aí Faz a ser Bebe, 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 bebe Que que hoje tu vai ver Dança, dança pra você Pressão Se inscreva no canal e comentem aqui E qual a favorita de vocês?